bom então pessoal aí eu tenho um pedaço de carne de sol tá ou carne do sol não sei como é que vocês falam aí mais ou menos meio quilo e vou picar aí porque ela é bem salgadinha então vou colocar na água para ferver para tirar um pouco do sal então pico em pedaços menores tá já vou pedindo para você deixar o seu like se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me seguir lá no instagram que é receitinhas agroficial então olha aí já piquei a carne toda agora vou levar para a panela tá com água a panela tá no fogo aí e vou deixar fervendo por uns dois minutinhos só para tirar um pouco do sal mesmo enquanto isso vou picar meia cebola tá mas vocês podem colocar mais se vocês quiserem pico ela bem pequenininha prontinho cebola picada olha só a carne está fervendo eu retiro aí um pouco dessa espuma que fica por cima e vou escorrer gente vou escorrer aí na peneira tá e jogo uma aguinha por cima e agora pessoal eu vou triturar essa carne mas vocês podem picar também pequenininho ou se você não tiver o triturador pode ser no liquidificador também dá certinho tá é só ir fazendo com calma aos poucos que no liquidificador também dá certo mas como eu tenho triturador vou triturar nele que fica bem rapidinho bem facinho e fica super triturado e essa farofa lembra mais uma paçoca na verdade do que uma farofa mesmo fica bem como a carne fica bem triturada né lembra mais uma paçoca prontinho agora pega uma panela coloca um pouquinho só de óleo e vou colocar também uma colherzinha de manteiga ou margarina para dar um sabor aí para essa farofa coloco aí a carne trituradinha e vou fritar essa carne aí pessoal a carne já deu uma boa refogada vou adicionar a cebola e deixar refogando mais ainda ó já refogou bem já está tudo fritinho agora é só vem com a farinha de mandioca e colocando aos poucos você vai colocando e mexendo até ficar do seu agrado tem gente gosta dela mais seca mais bolhadinha né então aconselho você colocando aos pouquinhos e mexendo não adicionei sal porque não foi necessário tá se vocês precisarem aí experimentem e se precisar adiciona como minha carne era bem salgadinha não precisou e você também pode incrementar colocar o cheiro verde né também salsinha cebolinha eu deixei a minha assim mesmo simples mas fica com sabor muito bom né carne só tem um sabor muito agradável espero que tenham gostado deixe seu like se inscreva e até o próximo tchau 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 Tchau, tchau.